Olá, tudo bem? Você está em mais um dia, onde a gente vai aprender uma coreografia no canal Você, seu melhor parceiro. E hoje a coreografia é da música Senhorita, que foi a música mais lutada no nosso Instagram. Nós vamos trabalhar hoje a introdução e o refrão, tá bom? E no próximo vídeo você vai ver o restante da coreografia. Amor, vem comigo. Você vai sair da sua perna esquerda e vai dar duas passadas bem sensuais. O que é uma passada sensual? Onde a perna sobe um pouquinho e desce pelo outro lado. Sobe e desce pelo outro lado. Percebe que quando ela desce, ela desce com a pontinha do pé para o chão, tá? Então, vamos lá. Saia da perna esquerda, dois passinhos e um e dois. A esquerda lá, quando a gente está livre, vai fazer vai e volta. Percebe que o vai e volta? O quadril vai lá longe e volta. Voltamos com a perna fechada, ok? Agora, com o ombro direito, você vai fazer grande, grande, rapidinho. Percebe que toda movimentação, ela acontece ombro e corpo. Ombro e corpo, ombro e corpo, rapidinho. Ok? Então, vamos lá. Você sai da sua esquerda, passo um, passo dois, abriu, fechou. Ombro direito, um e dois. E rapidinho. Aí você vai pegar a sua mão direita e bater no quadril esquerdo, enquanto o teu corpo também vai para o outro lado. Um e dois. Percebe que a mão está cruzada? Abriu, abriu, bumbum. Percebe que toda essa movimentação eu estou levando. E levo, e levo. Abriu, abriu, bumbum. E a movimentação do quadril, ela sai da esquerda. E um e dois. Abriu, 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 bumbum. Ok? Foi. Um, dois, abriu, abriu, fechou. Ombro direito, ombro esquerdo. Um, dois, três, braço direito, ombro esquerdo. Abriu, abriu, bumbum. Muito bem. Essa música, ela é uma música latina, é um tcha-tcha-tcha. Você já aprendeu passos de tcha-tcha-tcha nos vídeos anteriores. Eu vou te dar uma revisão, mas caso você tenha dificuldade de me pegar, você pega lá, tá bom? Então, a marcação básica do tcha-tcha-tcha é um, dois, tcha-tcha-tcha. Um, dois, tcha-tcha-tcha. Vou sair com o meu pé esquerdo à frente. Bate e volta. Um, dois, três. Direito atrás. Bate e volta. Um, dois, três. Bate. Um, dois, três. Bate. Um, dois, três. O refrão, ele acontece várias vezes no músico. E vai ser uma repetição dessa sequência, ok? Vamos sair com o básico, que é bate à frente com a esquerda. Bate e volta. Tcha-tcha-tcha. Atrás com a direita. Tcha-tcha-tcha. Quando eu for atrás, eu vou abrir a minha mão. Bate e volta. Um, dois, três. Bate e volta. Isso, vamos de novo. Bate e volta. Um, dois, três. Bate e volta. Um, dois, três. Perfeito. Depois disso, a gente vai fazer um gírio no eixo. E na educação, a documentação também está nos outros vídeos, tá? Então, o que é um gírio no eixo? É um gírio onde eu vou com a minha esquerda à frente. Giro no eixo com a minha direita e vou fazer um tcha-tcha-tcha e uma base atrás. Então, eu fui frente e fico o eixo. Tcha-tcha-tcha. Base atrás. Vamos juntar tudo? Esquerda vai à frente. Frente e tcha-tcha-tcha. Abre a mão. Prepara o gírio. Pisa, vira. Tcha-tcha-tcha. Base atrás. De novo, hein? Frente, mão atrás. Bate. Prepara o gírio. Pisa, vira. Tcha-tcha-tcha. Base atrás. Você vai fazer assim, a tua esquerda vai em volta e aí você vai fazer uma pequena movimentação bem rapidinha que é atrás e à frente. Então, bate em volta, tcha-tcha-tcha. Fazer de lado, você vai fazer bem pequenininho. Bate em volta, tcha-tcha-tcha. Tá? E aí, depois a outra perna vai ficar linda. Então, sai esquerda. Bate em volta, tcha-tcha-tcha. Bate em volta, traz à frente. Bate em volta, traz à frente. Bate em volta, traz à frente. Juntando tudo até aí. Uma base à frente. Um, dois. Abre a mão. Abre a mão. Vai virar agora. Pisa, vira. Tcha-tcha-tcha. Bate em volta, abri o esquerdo. Bate em volta, traz à frente. Bate em volta, traz à frente. Esquerda livre. Bate em volta, tcha-tcha-tcha. Vou te ensinar a fazer essa movimentação, tá? Vai comigo. Tcha-tcha-tcha. 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 Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Abriu, fechou Ombro, ombro Rapidinho, rodilheiro Esquerda, abriu, abriu, bumbum Espera, foi Com o braço Vai virar Abriu, esquerda Abriu, um, dois, três Segura, segura Segura, segura Fica só